Novinha, safadinha Eu quero é tu Novinha, safadinha, hoje eu vou falar pra tu Eu quero é tu Novinha, safadinha, hoje eu vou falar pra tu Quero que? Eu quero é tu Produção Master de Timão Boy Mister Lillian Novinha, safadinha, hoje eu vou falar pra tu Eu quero é tu Novinha, safadinha, hoje eu vou falar pra tu Quero que? Novinha, taradinha, danadinha, gostosinha Já já fala pra tu Quero que? Eu quero é tu Vem de blusa, de sainha, hoje eu vou falar pra tu Quero que? Eu quero é tu Novinha, safadinha, hoje eu vou falar pra tu Eu quero é tu Novinha, safadinha, hoje eu vou falar pra tu Quero que? Eu quero é tu Novinha, safadinha, danadinha, gostosinha Já já fala pra tu Quero que? Eu quero é tu Vem de blusa, de sainha, hoje eu vou falar pra tu Quero que? Eu quero é tu Novinha, safadinha, hoje eu vou falar pra tu Eu quero é tu Novinha, safadinha, hoje eu vou falar pra tu Quero que? Eu quero é tu